Eu queria voltar, então, falando aí, depois do fechamento da Bolsa para o feriado de Carnaval e retomando hoje as negociações, como é que você avalia o impacto da guerra Rússia e Ucrânia para o mercado brasileiro? Como é que a economia e o mercado podem ser afetados? Então, Daniel, já deu para perceber logo agora na abertura do mercado que a parte do IMAT, que tem muitas empresas de commodities, você tem Gerdau, você tem Vale, você tem a Usiminas, tem a Braskem, todas as companhias estão subindo bastante, bem forte, Vale sobe 11%, Gerdau sobe mais de 9%, a gente tem a CSN também, a parte de mineração também subindo mais de 13%. Empresas de petróleo, a Petrobras estava subindo mais de 2%, a 3R estava subindo 13% também, bastante forte. E já deu para ver de cara que da parte de commodities, é aquilo que eu tinha comentado logo no início, a gente já viu, já está tendo essa noção que vai ter um impacto daqui uns 2, 3 meses dentro da cadeia, principalmente voltado para commodities, e essa parte mais voltada para oil, minério, trigo, milho, tudo isso já começou a ter uma alta, inclusive o Brent já tinha passado de 100 dólares também, todas as commodities praticamente tiveram uma valorização, se a gente pegar todos os commodities mesmo, desde madeira, cimento, a aço e tudo mais, isso já teve uma alta bem significativa durante esse ano, e a gente está indo para o terceiro mês agora. Então, como a gente é um país emergente, e boa parte dos países emergentes são muito ligados a commodities, são muito ligados à exportação dessas commodities, a gente está sendo beneficiado, principalmente no dia de hoje, onde o Ibovespa subindo 1,46, realmente está muito forte o movimento de algumas companhias voltadas para essa parte, e provavelmente a gente vai continuar se beneficiando, dependendo de como for desenrolar da guerra de fato, durante esse ano, desses efeitos que causam em cima das commodities. Por um outro lado, todo mundo fica muito feliz, quando, nossa, estou comprado em commodities, commodities estão subindo, a gente é um país exportador, então as nossas companhias provavelmente vão ganhar mais dinheiro ao longo do ano, se esses níveis de preço das commodities não terem aonde estão, mas mesmo assim isso gera mais inflação para o mundo, e a gente tem que também ficar ligado com que o mundo vai tratar dessa próxima inflação a mais, porque já estava tendo inflação, agora a gente pode ter uma inflação a mais, e tem que entender como que o restante do mundo, aqui a gente já começou a nossa alta de juros já, mas como que Estados Unidos e outras potências vão lidar com esse a mais que está sendo causado por conta dessa guerra.